Aí galera, chegamos na segunda semana do Desafio Bionnal. Nessa semana nós vamos combinar dois exercícios para o músculo abdominal. O primeiro exercício é um exercício de estabilização. Nós vamos fazer diferentes tipos de estabilização e sempre combinando ele com algum exercício da semana passada. O primeiro é uma prancha básica que você vai apoiar os cotovelos do chão e estender o braço. Eu vou tomar um cuidado para manter a curva da coluna. Eu dou uma puxada no mão para trás. Estabiliza o abdômen, puxando ele para dentro e soltando o ar. Em seguida, depois de ficar 30 segundos ou 40 segundos nessa posição, nós vamos virar, colocar as costas no chão e vamos fazer o primeiro exercício da semana passada. Os braços entrelaçados atrás da cabeça, perna no apelo, solta o ar. E aí você faz de 12, 15 ou até mesmo 20 repetições. Deixa a perna relaxada e sempre soltando o ar. Beleza? O segundo exercício da segunda semana, ele é um pouquinho mais complexo. Nós vamos trabalhar um apoio de perna. Então, eu coloco meus cotovelos apoiados, tomo cuidado para o meu ombro ir para trás, preservo a curva da coluna com a ativação do glúteo e vou levantar uma perna. Tenho uma consciência corporal para manter esse alinhamento. Não preciso levantar muito a perna. Só de ficar nessa posição, eu vou sentir uma forte ativação do abdômen. Em seguida, eu vou virar com as costas no chão. Eu vou ficar mais ou menos 15, 20 segundos em cada perna. Depois disso, perna a 90 graus. Eu vou subir uma curta, uma longa. Uma longa, uma curta e uma longa. Desse jeito, a gente está sempre aumentando a dificuldade do seu exercício abdominal. No terceiro exercício dessa semana, nós vamos usar o apoio do braço. O apoio do braço, eu vejo muita gente reclamando de dor no punho. Para a gente fazer isso, eu vou dobrar, vou fazer um degrauzinho, onde eu vou apoiar o braço. E isso, eu preservo minha articulação do punho. Bota o seu joelho para o chão. A joelha é mais próxima da sua mão. O que nós vamos fazer? Nós vamos estender um membro inferior. E o membro contrário, nós vamos também elevar. Eu vou trabalhar uma força abdominal. E vou tomar o cuidado de manter esse alinhamento. Depois de ficar 15 ou 20 segundos com cada membro, Eu vou voltar com minhas costas para o chão. E vou fazer aquele exercício da segunda semana. Eu vou subir, sustentar e estico uma perna. Volto. Eu vou subir, sustentar e estico a outra perna. Eu faço isso 12, 15 vezes para cada perna. Beleza? O quarto exercício da semana, nós também vamos tomar cuidado no seu punho. Vamos dobrar o coxonete. Para ter um degrauzinho, seu punho ficar ok. Eu vou estender uma perna. Vou estender o braço contrário. E o abdômen vai estabilizar o movimento da perna. Eu vou dobrar ela. E juntamente o braço. Então ele tem uma dinâmica de membros com estabilização. Eu vou procurar mexer o mínimo possível na coluna. Estabilizando bem o abdômen. Logo que eu fizer 12 ou 15 repetições para cada lado, eu deito as costas no chão. Levanto a perna bem alto, o braço esticado lá atrás e ataco até o pé. 15, 20 repetições. Aumentando ainda mais a dificuldade do exercício. O quinto abdominal da semana também vai precisar do apoio no braço. Porque nós vamos fazer uma ponte. Esteve a perna completa. E vai estabilizar nessa posição. Eu vou tomar cuidado para manter a curva da coluna. Fechar bem as costelas, puxando o ar para dentro. E vou ficar nessa posição 30, 40 segundos. Em seguida, eu deito com as costas no chão. Apoio minhas duas mãos debaixo do quadril. Ativo no abdômen. E faço o movimento de estender a perna e voltar. Lembrando que essa mão é para ajudar a não ter dor na lombar. E a perna não precisa descer tanto. Se ela for na diagonal, já está ótimo. O sexto exercício da semana, nós vamos usar o apoio das duas mãos. Estende os dois braços. E agora, para dificultar, o apoio vai ser em uma perna só. A perna que vai estar flutuando, eu vou trazer ela e vou estender. Vou trazer e vou estender. Vou tentar ter controle para manter o alinhamento do quadril. Força com o abdômen. Depois que eu fizer 12 a 15 repetições para cada perna, eu deito as costas no chão. Coloco o braço atrás da cabeça. Subo, deixo a perna na venta. Subo, estendo as duas pernas. Volto e desço o tronco. Subo, soltando o ar. Estendo as duas pernas. E desço o tronco. Galera, chegamos no sétimo exercício da semana. O mais difícil. A combinação de dois exercícios bem difíceis. Ela vai parar na posição de ponte. Vou estender. E a dificuldade vai ficar, porque durante o exercício, ela vai trazer um braço no ombro contrário. E ao mesmo tempo, vai ter que fazer muita força com o abdômen para ele não mexer. Logo que você fizer 10, 12 repetições para cada braço, você vira, estende as duas pernas, estende os dois braços e faz aquele mais difícil de agrupar sentando. Procure fazer um momento de descida lento e um arco para dentro bem apertadinho. E assim a gente termina a segunda semana do desafio de abdômenais. Valeu!